A ação do bandido foi registrada por câmeras de segurança espalhadas pela empresa de equipamentos hospitalares. O homem, que não usa nada para esconder o rosto, aparece em alguns momentos rastejando pelo chão. Uma tentativa de não disparar o alarme. Em outro momento, depois de ser flagrado pelo sensor, ele aparece correndo pelos corredores. Aqui carrega um notebook na mão, entra em uma sala, em seguida aparece colocando o aparelho em uma mochila e sai aparentemente sorrindo. Toda a ação do criminoso durou cerca de 15 minutos. A empresa está instalada aqui no Parque Primavera em Aparecida há cerca de 3 anos e nunca tinha sido alvo de bandidos. Dessa vez, o criminoso aproveitou de um lote baldio que tem aqui ao fundo. Tem um aterro, então, que facilitou para que ele conseguisse pular esse muro, que deste lado aqui, olha só, tem mais de 3 metros. Provavelmente, depois de pular, ele se apoiou aqui e teve acesso, então, à porta dos fundos. Ele arrombou essa porta e teve acesso, então, a toda a parte de dentro da empresa. Ele aproveitou esse lote do fundo, adentrou aqui a empresa e, por ser o lote do lado de lá, ele é um pouco mais baixo. E o mato alto também ajudou que ele ficasse mais escondido e entrasse sem ninguém perceber. Essas fotos mostram a bagunça feita pelo ladrão. Ele revirou gavetas e armários, levou, além do computador, um tablet, um equipamento de som e dinheiro. Um prejuízo de cerca de 8 mil reais. O bandido foi entrando de sala em sala e uma das visitadas foi essa aqui, olha só, onde está o departamento de vendas e onde também trabalha o Jodiel, que é enfermeiro, funcionário aqui da empresa. Nesse ponto, o ladrão, ele abriu aqui a gaveta do Jodiel e lá no fundo, enrolado, num saquinho ali escondido, em um saquinho, estava o valor de 2 mil reais que ele tinha esquecido aqui no dia, né, Jodiel? Que dinheiro era aí? Esse era da empresa, era seu? Em que seria usado? Era meu dinheiro, né? Eu estava para pagar umas contas e aí esqueci aqui na empresa. Agora, era um dinheiro também que você estava contando, além de pagar contas, para dar entrada num carrinho? Como é que era? Também, estava agitando para isso também. Para realizar um sonho ali. Um sonho meu, aham. Como que se sente sabendo que está dentro de uma empresa totalmente monitorada e ainda assim o criminoso, ele invade tranquilamente, ali sai passeando de sala, em sala, qual que é o sentimento? Vai, tristeza, né? Porque infelizmente você trabalha, você trabalha o dia todo para ter o seu dinheiro, né? E aí chega um cara assim do nada, entra e leva tudo, quer seu. Infelizmente é sentimento de tristeza. Os funcionários da empresa acreditam que o criminoso furtou objetos pequenos, fáceis de carregar e revender ou trocar por droga. Eles registraram o boletim de ocorrência. Bruno acredita que falta policiamento na região e espera que o homem seja identificado e preso. A gente espera que com essas imagens ajude a capturá-lo, porque com certeza eles vão tentar entrar em outra empresa.